Olá amigo, Salles Armeiro cumprindo a promessa de mostrar a pistola 45, né, Taurus, 1911 na realidade, vou fazer a desmontagem dessa pistola, essa pistola pertence ao irmão das Forças Armadas do nosso exército brasileiro, e ele trocou o gatilho e apostou que o gatilho deixou de efetuar o disparo passou a dar nega, vou fazer aqui uma desmontagem rápida, pra gente parafusozinho com chave Allen, se você não encaixar ele direito, ele infelizmente acaba danificando a frente dos parafusos, como inclusive já tem aqui alguns danificados né, esse aqui foi, talvez quem tentou desmontar antes de mim fez essa situação pronto, tirei aqui é, arma não tem nem munição, não tem nada vou fazer a retirada do ferrolho posso tirar o ferrolho pela frente tirando a luva e a manga mas eu vou tirar ele direto bem, o defeito é aqui quando a gente aciona o gatilho né, ele era para levantar esse retém esse aqui é quem faz a liberação do do retém do pertor ele está montado errado vou fazer aqui a retirada da trava de segurança já tirei a trava de punho vou tirar aqui o eixo de prisão da mola da casa da mola o eixo de prisão da casa da mola mola triples tirando o cão vou tirar agora aqui é, na realidade foi somente a peça montada errada senhores vou fazer aqui uma situação de esclarecimento quando a gente fala de coach cavalinho quando a gente fala de STI quando a gente fala de Imbelo e fala de Taurus na plataforma 1911 são iguais a única diferença que nós temos é na coach porque na realidade ela não tem o retém do pertutor e não tem o retém liberador do retém do pertutor porém todas as peças que existe na coach sendo monofilar ela cabe na STI menos o gatilho cabe na Taurus 1911 monofilar como cabe na Ibel modelo 1911 também então tirando a STI que é bifilar a situação do gatilho o cão o retém do ferrolho a casa da mola todas as outras peças são compatíveis e ela é compatível também em todas as pistolas da plataforma seja ela do calibre 380 9mm 40 38 super ou 45 então foi uma cópia quase perfeita e aqui infelizmente um erro que houve foi a colocação da peça ao contrário vou inclusive terminar esse vídeo dizendo que estamos aqui à disposição dos meus irmãos no próximo ano a partir do mês de março para formar armeiro para todo o país sales armeiro à disposição de todos os amantes das armas sales armeiro